No Vale do Aço, um homem de 35 anos, ele pulou do segundo andar de um prédio em Timóteo. Olha só, segundo as informações, o homem fugiu para não ser pego pelo marido da amante, o Acroscredo. Ué? É, mas não adiantou não, Gisela. Você que vai contar isso aqui pra mim? Que conversa é essa? Pois é, Nico, essa história aconteceu em Timóteo e foi registrada, a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil da seguinte forma. O marido chegou em casa mais cedo do trabalho e ao abrir a porta do apartamento, viu ali em cima do sofá uma roupa de homem, um boné e um celular. Ele achou estranho quando a esposa teria apresentado sinais ali de nervosismo, dizendo pra ele que não era aquilo que ele estava imaginando, mas não teve jeito não. O homem ficou furioso ali, tentando achar quem é que estava na casa dele e aí deu de cara com o amante da esposa, escondido debaixo da cama da filha do casal. Aí ele ficou muito nervoso, partiu pra cima deste homem que estava ali escondido, agrediu, a esposa entrou no meio pra tentar separar e o homem tentou fugir. O marido, no caso aí, pegou uma faca, correu atrás deste homem e ele só tinha um lugar pra escapar desse marido traído, viu Nico, pulando o segundo andar do apartamento. E na queda, ele acabou quebrando os dois pés. O homem foi atendido pelo SAMU e encaminhado a um hospital, onde ficou em estado de observação. E o homem, neste caso aí, o homem traído, ele não resistiu quando a polícia chegou, contou toda a situação. E não teve nenhuma resistência ali pra poder explicar e ser conduzido, né, pra poder explicar essa situação, até mesmo a situação da agressão contra este homem aí, Nico. Que situação, viu? É, que situação. Eu tô vendo a repórter ali toda, né, colocando vírgula, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, reticência, tudo no lugar certinho. O que é uma ocorrência cruel, né? É, Gisele, cê tá doido? Olha só, Lamoniê. Hã? O que que é isso aqui no sofá? Essa roupa é de quem? Não, não é o que cê tá pensando, não. Não é o que tá pensando o quê? Como é que a pessoa sabe o que o outro tá pensando? Cê sabe o que eu tô pensando agora, Gisele? Olha pra mim. Cê sabe o que eu tô pensando? Olha lá, Gisele. Pode imaginar, Nico. Aí, imagina, mas não sabe. Mas não sabe. Aí, 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 aí quando vai conferir, Lamoniê, o sujeito tá escondido debaixo da cama no quarto da filha. Hã? Pulou, quebrou os dois pés, Gisele. Acabou de falar aqui. Pulou lá de cima. Que confusão, Gisele. Tomara que ninguém da vizinhança. É pior que tá todo mundo assistindo o Balão Geral, né? Agora, todo mundo já sabe também, Gisele. Misericórdia. Daqui a pouco a Gisele tá de volta aqui no Balão Geral. Ó, isso é um drama da vida real, viu, gente? Isso é novela, não. É vida real. Aconteceu lá. Gisele contou aí, ó. Aí o meu diretor fica aqui na minha cabeça. Cuidado que cê vai falar. Cuidado que eu vou falar. A ocorrência que tá contando, rapaz. A ocorrência falou que o homem chegou em casa, olhou na sala, tinha lá uma roupa de homem e um boné, Lamoniê. Ué, isso aqui não é meu? Porque eu conheço as minhas roupas. Cê conhece as roupas, Lamoniê? Ah, conhece. Conhece? Ah, cê mora sozinha. De você é diferente. Aí chega, olhou, viu um trem diferente. Pergunta o Elton Cunha se cê conhece as roupas dele aí. É o único casado que tem lá no Nilson. O Jarão tá de feras aqui. O Jarão também conhece. A roupa do Jarão, tudo grandona. Aí tem uma roupa pequena lá. Ó, isso aqui não é meu, não. Aí, ah, não é isso que cê tá pensando aqui que eu tô pensando. Eu já perguntava isso. O que cê acha que eu tô pensando? A parte ruim é que o homem foi atrás de faca pra resolver o problema. Podia ter terminado em tragédia isso aí, tá? Apesar que o homem pulou, quebrou os dois pés. Pra mim já foi uma tragédia. Eu, hein?